Então, vamos convidar Eugênia Zerbini para sentar mesmo. Bom dia a todos. Na figura do deputado Adriano Diogo, eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, os amigos, eu cumprimento na pessoa da doutora Rosa Nogueira, que, desculpe, Rosa Cardoso, desculpe, é muito emocionante estar aqui hoje. E que, como eu, é também advogada e mulher. Então, estou à disposição para as perguntas. É o seguinte, em 1964, eu sou de 54, então tinha 10 anos, eu acompanhei de perto, eu era uma criança fascinada pelo mundo dos adultos. Meu pai tinha sido promovido ao general em 1962 e papai sempre foi um legalista. Ele entrou no exército muito cedo, ele nasceu em Guaratinguetá, ele entrou no exército ainda no comecinho da década de 20. Então, ele sempre se gabava que, em 1924, ele tinha sido contra o movimento tenentista, os tenentes que tinham bombardeado São Paulo. Depois, ele também dizia que, em 1930, ele foi contra o golpe. E isso era o pomo da discórdia em casa, porque minha mãe, como todos sabem, o seu filho da Teresinha Zerbini era getulista. E ele sempre dizia, eu nunca fui tenente, eu nunca fui getulista e eu fui contra a 30. Em 1932, ele combateu a favor de São Paulo. Ele foi considerado um dos heróis de Cunha, ele fez a resistência ali no Vale do Paraíba e ele ficava de guarda, porque ele dizia, os getulistas, ele não falava os federais, getulistas iam chegar para o Paraty. E eu entrar no Vale do Paraíba, eu precisava ficar tomando conta. Agora, só um outro parente, ele teve dois irmãos médicos que também combateram em 1932. O mais velho, Rubens, teve uma crise de nervos, porque viu o motorista dele morrer e ficou, tinha uma granada e o perfil ficou impresso numa parede. E ele, depois de ter essa grande crise, ainda pegou encefalite. Então, demorou 20 anos para morrer, foi perdendo os sentidos. Então, 1932 foi uma coisa que ficou muito marcada para mim, das histórias que eu escutei, do orgulho que meu pai contava. Ele ficou preso no Pedro II, no navio Pedro II. Quer dizer, como coerência de vida dele, em 1964, ele só poderia ter tido uma posição legalista. Ele conhecia muito pouco o Jean Goulart e ele também dizia, fui feito general pelo cardeal, porque foi o cardeal Mota que interveniu na promoção dele. Era um jogo complicado, porque até, todos os militares que estão aqui sabem que até coronel, a carreira é feita por próprios méritos. Depois, é um gesto político. Como ele era? Primeiro, ele era paulista. Não tinha muito paulista no exército. Meu pai foi o primeiro general paulista, depois o general Jardim. O general Jardim inaugurou o cemitério do Araçá. Então, quer dizer, meu pai, com mais de 50 anos, sem São Paulo ter um general. Então, ele disse que ele não devia favor para nenhuma área do exército, para nenhum colega, que ele tinha sido feito general pelo cardeal. E ele era leal ao presidente da república. Eu me lembro de uma vez, meu pai ter ido se encontrar com o Jango Goulart, com ele em passagem aqui em São Paulo. Eu me lembro que foi um dia marcante, porque foi o dia de dezembro, foi o dia da minha primeira comunhão. Eu e meu irmão fizemos a primeira comunhão e meu pai, depois do almoço, saiu com o meu irmão e disse, eu vou encontrar com o presidente da república. E o presidente da república disse que... Meu pai tentou avisar que já estavam tramando, que existia um movimento geral crua, ia trair, estava passando por lá dos conspiratórios. Então, veja, se o golpe foi em 64, em abril, quer dizer, em dezembro de 63, já se ouviam aqueles rumores. O que o Jango respondeu quando ouviu isso? Meu pai estava muito incomodado. Eu vi ele conversando com a minha mãe, porque ele dizia, o Jango, o presidente não me conhece, eu não tenho intimidade com ele para abordar um assunto desses, mas eu me sinto na obrigação de falar. O Jango respondeu, com relação ao Cruel, trair, Zerbini, o Cruel é padrinho do João Vicente, do meu filho. Você está com o seu filho aqui. Se eu morresse, o meu filho seria entregue para os cuidados do Cruel. E quanto a esquadra americana está fazendo manobras perto do Recife, eu pago para ver. Até minha mãe, muito indignada, sempre dizia, não foi ele que pagou, foi todo o país, toda a nação brasileira. E em 64, eu me lembro, meu pai, logo no começo do ano, foi nomeado embaixador para ir à posse. É um evento do presidente Rafael de Leone, que era na Venezuela, era o primeiro presidente civil, o primeiro presidente eleito, depois de uma série de governos de exceção, que era uma coisa importante, o Jango queria se ver representado. E mandou o meu pai. Aí, eu já tenho as minhas fantasias, porque, por exemplo, o General Cisbrasil, eu sempre fui criada chamando ele de Arginmiro. Então, eu falo, Arginmiro era o chefe da casa civil, da casa militar. Eu falei, como manda a um oficial, que se sabe que é tão leal ao governo, sair do Brasil naquela época? Um outro general, também que foi fiel ao governo, foi o General Cunhamelo, que eu também tive muito contato com a família do General Cunhamelo, uma pessoa que eu sempre admirei muito. O General Cunhamelo tinha o comando de Niterói, naquela época em que não havia ponte. Então, ele ficava aliado em Niterói. Eu sempre achei estranho aquele célebre dispositivo militar, pelo menos, no nível de alto comando, era uma coisa que se questionava. Enfim, o papai saiu, ficou um tempo fora do Brasil. Quando ele voltou, eu me lembro que já era a Semana Santa, era muito perto. Ele não tinha assumido Lorena, o comando de Caçapava. Isso por quê? Durante 1962, em uma parte de 1963, ela é chefe de Estado maior de segundo exército. Ele se reportava o General Peri, constantemente de Lágua, com quem ele tinha muitos atritos. Mas, enfim, era um general nacionalista e depois do golpe, um tempo depois, fez um mea culpa, se arrependeu. Mas, enfim, o golpe foi tudo muito atabalhoado. Eu me lembro de ter, era um entra e sai, enfim, na noite de 1964, o que eu me lembro? Meu pai tinha saído de casa, tinha ido para Lorena, veio para casa, eu pedi real ao filho. Isso ele conta também no livro de memórias dele, as margens do Sena. Ele e minha mãe. E ficavam no telefone, minha mãe telefonou para Brasília, era difícil a comunicação, falou com o Ardmiro. Eu pedi de um real, que era jornalista, conversando com ela. O dia clareou e eu só sabia que eu não sabia onde estava meu pai. E eu não vi mais meu pai, eu achava que meu pai tinha, enfim, os dias foram se passando, eu sabia ler jornal, né? Eu já era alfabetizada e eu achava muito estranho, muito estranho. Até que a minha mãe telefonou para o Castelo Branco. Agora, voltando, meu pai era amigo do Castelo Branco, porque meu pai lecionou na Escola Superior do Segundo Exército, lá na Escola Superior de Guerra. E quando meu pai foi promovido a general, o Castelo Branco mandou um cartãozinho, dizendo, caro Zerbini, existe uma cópia desse cartão, foi publicado num livro que minha mãe fez de memória do meu pai, uma coisa mais de conhecimento sentimental, mas dizendo, Zerbini, que você cumpriu suas funções, você que se destaca nessa neodocridade esparramada que é o Exército. Então, minha mãe telefonou, porque nessa hora cinzenta, ninguém sabia muito bem quem era quem. Então, uma senhora que telefona para Brasília, quer falar com o presidente, diz que a esposa de João Zerbini, ia passando as ligações. Até que ela conseguiu realmente falar com o Castelo Branco e disse, olha, eu só quero saber aonde está o meu marido. Isso já tinha passado muito tempo, mais de vinte dias. E ele disse, um momento que eu vou verificar, só vai ter resposta. Dito e feito. Passados uns quinze minutos, telefonou um anjo de ordens dele e disse, seu marido está detido no Forte Copacabana. E daí, ela recebeu o ordem para visitá-lo. Foi a primeira vez que eu andei de avião, eu, meu irmão, minha mãe, ela nos levou. Ficamos na casa de uma sobrinha do meu pai, que, por sua vez, era casada com um oficial da aeronáutica. E ficou neutro, aparente, se bem que não existe neutralidade, né? Mas, ele continuou na ativa. E nós fomos visitar. Aí, eu percebi que as coisas tinham mudado de vez, né? Primeiro, depois de um chá de cadeira, de mais de uma hora, apareceu um coronel, chamava-se Coronel Montanha. E ele assediou minha mãe, assim, intimidou. Chegou para ela e falou, o que a senhora veio fazer aqui? Ela era uma esposa de general e tinha tido ordem do Presidente da República para visitar o marido preso. Eu vi, eu percebi que minha mãe largou minha mão. Eu me lembro desse senhor, assim, eu era pequena, eu me lembro das pernas, mais ou menos, a cintura. Eu não me lembro bem o rosto dele, era meio aloirado. E foi uma cena horrível, porque teve uma hora que minha mãe me largou a mão e eu achei que ela ia dar um tapa na cara dele. E, enfim, depois de muitas peripécias, fui encontrar meu pai, estava num quartinho, junto com vassouras, rodos, jornal velho, e deu um ataque de fúria na minha mãe, que minha mãe sempre foi uma pessoa... Minha mãe era 20 anos mais nova que meu pai. E sempre foi uma mulher muito corajosa, destemida e sempre nunca teve papas na língua. Ela deu um ataque, dizendo como deixa um general, tem problema, vocês tiverem um pouco de vergonha, nessas condições, mas era um quarto de limpeza que tinham colocado uma cama. Daí eu vi meu pai, eu fiquei muito feliz, esqueci tudo, e assim, foi em 64, me lembro quando o papai foi solto, uma coisa também meio mágica na minha vida, porque ele foi solto no dia de Santa Rita, dia 22 de maio. Minha mãe tinha ido visitar, não levou o meu irmão, porque dizia que passar de avião era muito cara, que não podia, e estava visitando o meu irmão, chegou ao oficial e disse, se você pode ir, Zerbini, aproveita que tua mulher está aqui, volta para casa. Ele disse, eu não ensinei meu depoimento. Ele disse, não precisa, um dia que você vier para o Rio, você assina, não se importe com isso. Daí veio o meu pai para casa, e daí eu já percebi, a casa era vigiada, sempre tinha carro de polícia, quando era polícia era paisana, a empregada que cuidou de mim, desde que eu nasci, eu não me lembro sobre o nome dela, me chamava-se Olívia, ela, quando eu tinha 13 anos, minha mãe descobriu, quer dizer, passou muito tempo, descobriu que ela trabalhava para o DOPS, ela é informante do DOPS. Aconteciam umas coisas estranhas, sumia a carteirinha de endereço da minha mãe, umas coisas estranhas dentro de casa. Ela ouvia, ela dizia, ficaram sabendo de uma coisa que eu conversei aqui em casa, e eu não falei no telefone, que a gente sabia que o telefone era censurado, e essa empregada descobriu, a gente descobriu por causa de uma outra empregada, que foi trabalhar na casa da minha avó, que ela era agente do DOPS, ela tinha, quer dizer, depois de 13 anos, minha mãe deu casa para ela, minha mãe sempre foi uma pessoa muito generosa, e foi um desencanto saber, quer dizer, o que se via, era um ambiente de muita traição, de muita, eu me lembro, assim, da minha infância, adolescência, até começo da fase adulta, com uma sequência de dias muito cinzas, muito sombrios, eram histórias muito tristes, muito pesadas, tinha muita violência, e eu via muito relato de tortura, eu via muito relato de sofrimento, e minha mãe dizendo sempre para mim, para o meu irmão, que nós devíamos ser fortes. e foi assim, o tempo passando, meu pai reassumiu a vida ativa, mas em outro setor, na vida civil, ele foi ser chefe de, gerente administrativo da fábrica de papel Simão, que era uma fábrica de celulose, o meu pai, como ele tinha sido expulso do Exército em 32, ele tinha feito um curso de engenharia, ele tinha feito politécnica, ele tinha um diploma, que ele foi até o terceiro ano, então, naquela época, dava um diploma de engenheiro geógrafo. E minha mãe sempre foi muito prática, dizia, olha, você comandava quartel, a indústria não vai ser muito diferente, e ele recomeçou a trabalhar. Teve muita pressão, dos ônus da fábrica, porque era uma fábrica, era a única na época, era de capital 100% nacional, e tinham pressões, na hora, por exemplo, empréstimo no BNDES, e dizia, é, mas você tem um, um caçado, um reformado, um comunista, que lá trabalha, a desculpa era a seguinte, quem tinha arrumado esse emprego para o meu pai, foi o médico, Jamil Aum, que era da equipe do meu tio, que era um cardiologista, conhecia o mundo inteiro. Esse Jamil Aum, era casado com uma das herdeiras, a fábrica de papel, que largou a medicina para cuidar dos negócios da mulher. Então, por causa dessa relação, meu pai sempre foi mantido, apesar ele sabia das pessoas que eram feitas. Meu pai era um legalista, era uma pessoa de muito moral, muito correto em tudo que fazia. da turma dele, os que ficaram contra o golpe, que eu tive uma relação mais estreita, foram o Ardmiro, que morava em Porto Alegre, é o general Cis Brasil, que era chefe da Casa Militar. O general Ladário, conhecia de nome, mas eu nunca vi pessoalmente, ele era de Porto Alegre. O general Cunhamelo, como eu falei, ele era comandante de Niterói, e aí no golpe, ele tentou pegar a tropa, mas ele sempre dizia, como ele não podia fazer? Eu trouxe meu ajudante de ordens, mas a minha tropa, o que eu ia fazer com a minha tropa? Mesmo assim, ele entrou em entendimentos com meu pai, meu pai tinha pedido para ele ir para Minas, para ficar tomando conta de um túnel, que diz que eles sofreram muito em 1932 nesse túnel. E o chefe, o ajudante de ordens do meu pai, que era, na época do golpe, era tenente, era Paulo Paranagá Coutinho, que continuou nativa, mas foi barrado na carreira dele, o quanto pôde, sofreu muito nativa. Mas como o pai era militar também, o pai era coronel, ele continuou e deu tempo de serviço, ele pediu a reforma. Dois grandes amigos do meu pai, ficaram, vamos dizer, neutros, se bem que não existe neutralidade, eles não se manifestaram contra o golpe. Mas pouco tempo depois, pediram a reforma de amargura. um deles morreu logo em seguida, era o general Carlos Buch, eu chamava-se de tio Buch, de tanto que eu gostava dele, era um solteirão. Na época do golpe, ele estava em Santos, mas ele tinha sido criado por um pastor protestante, era aquela moral das ordens, as caixinhas, eu acho que ele se assustou em 1964, talvez com o eventual desordem, mas ele se arrependeu muito, ele morreu amargurado. E um outro, que era o general Silvino Passouro da Nóbrega, que o meu pai tinha grande afeto por ele, ele não se manifestou contra o golpe, ele tinha sido herói na Segunda Guerra, de Monte Cassino, ele foi um dos responsáveis pela retomada de Monte Cassino, mas ficou favorável ao golpe, e minha mãe se afastou completamente dele, dizia que ele tinha virado um velho gagá. Eu, meu pai ainda o visitava e eu também ia. Agora, meu pai era muito ligado aos padres dominicanos, o meu pai e a minha mãe, eu fui batizada naquela igreja, fiz a primeira comunhão lá, e minha mãe tinha uma posição mais declarada, desde o primeiro momento, em 1964 era a conta, a ditadura, e eu me lembro que em maio, no Dia das Mães, ele escreveu a primeira carta, foi publicada na última hora, dizendo que se lembrassem das mães daquele dia, que estavam longe dos seus filhos, que estavam presos por causa da Revolução, foi publicado, foi uma coisa assim, vamos dizer, talvez a primeira voz da sociedade civil que se manifestou contra o golpe. Agora, em 1970, minha mãe foi presa, ela foi, ela já tinha no ano anterior, em 69, chamado para dar esclarecimentos, e em 70, ela foi presa. Foi numa quarta-feira de cinzas, de 1970, entraram três pessoas em casa, tocaram a campainha, nós tínhamos acabado de chegar de Campo Jordão também, parece que é ojo mágico, em Campo Jordão, um golpe, depois de Campo Jordão, é a prisão dela, e disseram que tinha um capitão Guimarães querendo falar com ela. Mesmo depois da casação do meu pai, tinham muitos oficiais que vinham em casa, pediam interferência dele para o Hospital das Clínicas, para o meu tio, que era médico, eu ia arrumar a internação, e sabendo que era uma casa muito aberta, eu pensei, deve ser alguém, aí comentei, deve ser alguém querendo apresentação para o Hospital das Clínicas, e não era. Eles vieram armados com metralhadora, e disseram que iam levar a minha mãe para dar esclarecimentos. Daí, meu pai levantou, e eu percebi, pelo tom de voz dele, ele perguntou a quem eles se reportavam. E eu tenho certeza que ele estava pensando em telefonar, quer dizer, ele supôs, iam falar chefe, é o chefe do segundo exército, eles disseram, não, é um órgão novo, não é do seu tempo. Era a Operação Bandeirantes, né? Minha mãe ainda pediu para terminar o jantar, mandou servir café para eles, uma coisa assim, eu digo, o ar a gente podia cortar com uma tesoura, e minha mãe subiu, disse, eu posso subir, escovar os dentes, coisa bem prosaica, e ele disse, ela não pode, e eu subia atrás dela, e ela, minha mãe estava arrumando, é lógico, limpou a bolsa, levou, pegou a carteira da OAB, que minha mãe era advogada, e ela disse, eu vou levar uma muda de roupa, eu falei, não, não leva não, não leva, que é dar uma confissão de culpa, se a senhora não voltar amanhã, eu sou daquela época, chamava pai e mãe de senhor e senhora, se a senhora não voltar amanhã, eu levo, amanhã era quinta-feira, eu levo as coisas para a senhora, e ela subiu naquela C14 e tudo, e ficou eu e meu pai em casa, naquela situação estranha, e meu pai ficou a noite inteira acordado, esperando, eu aguentei assim, até o quanto eu pude, mas teve uma hora que eu, se eu vou dormir agora, se tudo bem, no dia seguinte, ele disse, olha filho, eu preciso trabalhar, meu irmão, até o meu irmão, meu irmão estava no Rio de Janeiro, exatamente na casa do General Cunha Mestre, eu tinha ido passar uns dias no Rio de Janeiro, eu preciso ir trabalhar, agora mais que nunca, eu preciso trabalhar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e você quer ir para a casa da sua avó, você quer ir para a casa da sua tia, eu acho melhor você ficar aqui, porque se alguém telefonar, vai ser para casa, eu falei, não, eu fico aqui, e fiquei com uma outra empregada, que chamava-se Terezinha de Aragão, por exemplo, a vizinha, no vizinho, eu trabalhava a irmã da Lita, a essa vizinha, disse para a Lita, sair de casa, que não era seguro, quer dizer, isso que eu estava dizendo, era o clima geral, era uma coisa meio doentia, por exemplo, não teve um tio, não teve uma tia, não teve ninguém, que veio na minha casa, com exceção de duas pessoas, a mãe da minha mãe, uma fidalga senhora, dona Arminda, que nasceu no século XIX, e uma irmã do meu pai, que minha mãe dizia que era muito reacionária, mas que eu sempre tive com muito carinho, minha tia Eunice, irmã do meu pai, e daquelas pessoas que sangue pesa mais do que água, então, com essas duas pessoas, pessoas é que a minha família pôde contar, enquanto minha mãe estava presa, e eu resolvi cumprir minha promessa, minha mãe não apareceu, eu fiquei em casa, eu falo, nessas horas, eu falo para a tua, eu digo, eu não enlouqueci, porque Deus não quis, e por quê? Do meu pai, eu herdei o amor pela leitura, e também o fascínio por música, então, eu lia de uma forma compulsiva, ouvia música clássica, e ficava, enfim, isso é que me manteve forte, quer dizer, mais forte do que minha mãe queria que eu fosse, e na sexta-feira, eu fui resolver, cumprir minha promessa, levar as coisas para minha mãe, então, eu me arrumei, e tomei um táxi, porque era na rua Tutóia, eu sabia o que acontecia na Operação Mandeirantes, porque eu via conversas, minha mãe abrigou muita gente na vida, protegia muita gente, eu via, eu sabia que não era um lugar bom para se ir, mas eu precisava ir, e eu peguei e fui lá, não tinha um, ninguém enfardado, tinha um, como dizer, um rapaz na porta, eu já falei que eu era filha do general Zerbini, aquilo, nunca ninguém sabia, falava general naquela época, época ninguém sabia, sim, sim, passou, eu passei, daí ele já me levou para alguém, já mais para dentro, assim, era uma mesinha bem na porta, eu falei que eu era filha do general Zerbini, eu queria falar com o oficial do dia, porque isso eu tinha aprendido, que a gente tem, quando é no quartal, fala, quem é o oficial do dia? e aparece o oficial de plantão, e assim eu fiz, logo em seguida, veio alguém assim, ninguém usava crachá, ninguém, quem já teve, vários de vocês já passaram por lá, ele veio, foi numa sala, a única coisa que me chamou atenção, que era uma sala muito lua, não tinha nada, assim, não tinha nada de referência, não tinha folhinha, não tinha uma imagem, não tinha nada para se ter referência, nem a fotografia do Garrastazou Médici, que em todos os lugares públicos, normalmente, estava, e ele apareceu, e eu disse, ah, o que você veio aqui? eu disse, eu vim trazer essas coisas para minha mãe, e ele disse, eu sou filha da Teresinha Zerbini, eu disse, é, o que a sua mãe fez? daí, até hoje eu me arrependo, quando eu vou falar minhas coisas com duplo sentido, com aquilo que eu acho um pouco de maldade, eu falei, vocês devem saber melhor do que eu, porque vocês que prenderam, eu fui eu, eu acho que não devia ter dito aquilo, ah, pois não, levantei, daí ele me agarrou, e eu fui violentada ali, eu não sei como eu saí, daquelas coisas assim, estava muito confusa, de repente, eu estava na rua, eu só pensava assim, e aquele bairro chamava Paraíso, eu falei, aqui no Paraíso, eu preciso ir embora, e eu me lembro assim, não olhe para trás, não olhe para trás, vai, 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 que ainda vão, foi tudo muito rápido, eu saí andando pela, pela rua Tutóia, peguei um, outro táxi, voltei para casa, meu pai vinha sexta-feira, tia Karim, porque ele morava na fábrica, ele não morava em São Paulo, então, eu falei, daqui a pouco, o meu pai vai chegar, e, é, parecia um pesadelo, uma, uma, uma coisa, eu não sei também, se eu lancei, enfim, tomei banho, não sei o que, me arrumei, meu pai chegou, eu falei, ô papai, eu gostei, nós tínhamos uma relação muito próxima, extremamente carinhosa, nós tínhamos, assim, de ver o mundo interior, de leitura, de gosto, muito semelhante, e ele, a primeira coisa que ele perguntou, você levou as coisas para sua mãe? Eu falei, sim, sim, levei, e está tudo bem com você? Eu falei, está, eu falei, o que eu ia falar para ele? Quando eu, meu pai, quando o meu pai se casou, quando eu nasci, meu pai tinha 47 anos, ele não, eu sou a primeira filha dele, ele nunca tinha tido filhos, então, tinha uma ligação muito especial entre nós, e os pais que estão aqui presentes, sabem que para todo pai, a filha é uma princesa, elas não crescem, elas são seres atemporais, cheios de candura, de sonhos, como é que eu poderia falar para ele o que tinha acontecido? E eu tive ainda a lucidez de pensar, ou talvez, foi a coisa que me ajudou a digerir tudo isso, engolir tudo isso, porque digeri, acho que eu nunca digeri muito bem, agora é que eu tornei isso público, é que me tornou esse peso mais leve, foi, não foi para mim, que isso foi feito, não foi para mim, Eugênia, Cristina, foi a filha do meu pai, eles estavam querendo fazer isso, para atingir meu pai e minha mãe, sabe, pensando naquilo, não é nada pessoal, eu fui um veículo que serviu para aquilo, que estava ali à mão, não foi eu a minha pessoa, foi uma outra, aqueles deslocamentos que a gente faz, foi a outra, foi a filha deles que serviu isso. A minha avó era uma pessoa muito carinhosa também, a mãe da minha mãe, muito forte, eu não tive coragem de falar para ela nada, porque ela estava com duas filhas presas, quer dizer, além da minha mãe, tinham levado a irmã mais velha da minha mãe, Antonieta, sabe, eu ia falar para quem? Telefonar para o Rio de Janeiro? Não sei, é uma coisa também que a gente fica com mais vergonha, por aquele que fez, do que a gente próprio, é uma dinâmica muito doentia nisso tudo. E logo em seguida, veio a ordem da auditoria militar, para duas pessoas, minha mãe, de lá foi para o DOPS, do DOPS ainda, ela ficou um tempo junto com a irmã, quando ela saiu do DOPS, ela foi para o presídio Tiradentes. Quando ela foi para o presídio Tiradentes, eu já pude visitar a minha mãe, e só duas pessoas podiam, a auditoria militar, ia lá, se apresentava, mas eu era menor de idade, então eu podia ir com a minha avó, às quartas-feiras, e com o meu pai no sábado. A minha avó chegava lá, chorava muito, chorava, minha mãe dizia, não vem, se for para chorar, não vem aqui, não sei o que, e daí, era visita, eu ia muitas vezes, como falei com a minha avó, só que a minha avó tinha um poder de regeneração, que ela saiu do presídio Tiradentes, eu me lembro, que já começava a contar para mim, do Jardim da Luz, já dizia que ia me levar para casa, que ia me dar lanche, parecia que ela não tinha, estava no presídio visitando a mãe, a filha, era uma coisa assim, agora, com o meu pai, eu digo, era mais cruel, porque primeiro tinha a revista, ele era revistado, isso é que eu digo que eu não perdoa, eu acho que meu pai não ia ficar feliz se eu visse isso, porque nós tínhamos muitos papos, ele disse que eu nunca guardasse rancor, que eu nunca quisesse me vingar, e ele dizia, minha filha, os acontecimentos são como os líquidos, tomam a forma daquilo que os contém, então, a pior tragédia, se cai numa pessoa de bom formato, vai pegar esse bom formato, ele disse, não deixe se amargar pela vida, outra coisa, a minha avó era amiga de rua da dona Carmen, dona Carmen era a mãe do Celso Teles, que era o comandante do DOPS, eu me lembro da minha avó pedir para a dona Carmen, dizer, dona Carmen, por favor, deixa eu falar com o seu filho, porque minha mãe todo esse tempo estava em um comunicado, até ir para os tiradentes, quer dizer, uma mãe que pede para alguém, eu não quero que solte minha filha, mas eu quero ter notícias dela, eu quero ouvir que ela está bem, se eu fosse o Celso Teles, eu dizia, vem cá, dona Arminha, é a amiga da mãe dele, e minha avó queria me levar, não, Geninha, você vai comigo para mostrar que sua mãe tem família, que ela não é uma aventureira, vamos lá, então, eu ia, eu sempre discutia isso, mas, se ele fosse realmente seu amigo, ele teria posto a gente no carro, levado depois o almoço, para o Tófice, isso foi uma conversa no almoço com o Celso Teles, e dizia, manda chamar a Terezinha, ninguém ia saber aqui, e mostrava a Terezinha, para você como mãe ver, quer dizer, eu nunca vi um gesto, um gesto de companheirismo, um gesto de bondade, um gesto de caridade, dessas autoridades, nunca, então, eu sempre pensava, eu nunca deveria nada, absolutamente para as pessoas, existe uma pessoa, que hoje eu gostaria de deixar claro, a única que fez um gesto concreto, foi no julgamento da minha mãe, porque minha mãe ficou presa, ela teve uma audiência na Auditoria Militar, a primeira foi em junho, de 1970, eu já tinha, em 70, se eu sou de 54, acho que eu tinha 16 anos, ainda era menor, mas aí era uma audiência aberta, eu me lembro, a técnica era ter muita gente na sala de julgamento, que para mim a Auditoria era imensa aquela sala, eu fui agora na tomada, fui com a minha filha, foi um dia muito especial para mim, eu disse, filha, como você é pequeno, eu imaginava aquela sala enorme, eu me sentia espagada, quando eu entrei lá, mas enfim, quando eu fui com o meu pai, como foram os padres dominicanos, minha mãe, minha avó, foi muita gente, convidavam muita gente para estar cheia a sala, e, de repente, sai alguém lá de cima daquela mesa, que foi uma mesinha alta, era um dos juízes militares, chamava-se Coronel Ari Canavó, O pai do Coronel Ari Canavó tinha lutado em 32 com o meu pai, então era uma amizade de família, e o Coronel Ari chegou para o meu pai, bateu continência e falou, o que o senhor manda, general Zerbini? Eu falei, foi o único gesto público, eu digo, isso valeria o pescoço dele, quer dizer, ele seria, porque foi público, e foi uma coisa que ele fez, ele não fez discretamente, ele fez alguma coisa para mostrar mesmo, que ele tinha uma ligação, e ele depois disse, meu general, sua mulher foi condenada pelo presidente do tribunal, porque foi pelo voto de Minerva, eu votei pela absolvição, um outro, que eu não me lembro o nome, eu acho que até bom que eu não me lembre, e o presidente, eu me lembro, que era um auditor, que era o Nelson, então foi ele, isso, Nelson Machado Guimarães, e daí minha mãe voltou para a prisão, porque ela foi considerada, foi enquadrada na lei de segurança nacional, e ela voltou para o presídio Tiradentes, de onde ela saiu em dezembro, então foi praticamente o ano todo, com o interregno, que ela teve liberdade condicional em julho, ficou conosco, meu pai ficou muito abatido nessa época, aquela pessoa que amava viver, que era uma pessoa assim, com muita vida interior, meu pai era de 1908, então ele tinha 58, 57, 58, mas ele envelheceu muito, agora, ele tinha tanta vida, que ele foi fazer filosofia, já com 60 anos, e ele foi fazer mestrado, a orientadora dele era a Marilena Shawi, a tese dele era sobre Merlot Ponty, e ele era, tinha amigos jovens, ele sempre dizia para mim, se você quer manter a juventude, tem amigos jovens, e frequentava lugares de jovens, eu me lembro, o bar Riviera, que foi recentemente inaugurado, ponto 4, ele, ele era uma pessoa muito ativa, e ele gostava muito de viver, ele dizia que a vida tem três adjetivos, uma curta e boa, ele só depois disso tudo, ele disse para minha mãe, tem que tomar cuidado, porque ela não era mais ré primária, e isso é complicado, ela teve hábias corpus, porque ela teve, ela era ré primária, ela não era mais primária, e logo na sequência, em 74, minha mãe começou com o movimento feminino pela anistia, uma coisa dela, ideia dela, os dois, assim, comungavam de muita coisa, mas também, eles guardaram suas individualidades no casamento, agora, meu pai ajudou muito, na parte, por exemplo, de escrita, de retaguarda, porque um dia, minha mãe sentou, disse, eu vou escrever uma carta para o Papa, Senhor Papa, era bem assim, curto e grosso, meu pai disse, não é assim, tem o protocolo, tem as formas de cortesia, ele tinha um amigo diplomata, que tinha sido caçado também, Guido Fernando Silva Soares, chamou para em casa, esse diplomata foi caçado, porque ele serviu em Moscou, na imposto, e o Pio Corrêa, um outro diplomata, que horror é comunista, e esse foi o gancho, caçou, não sei o que, ele devia ser meu professor de Direito Internacional, na Faculdade de São Francisco, mas, enfim, daí escreveram uma coisa, e veio a resposta, através da cura, quer dizer, ele dava, vamos dizer, a forma adequada, para aquele jorro de ideias, que saia da minha mãe, eu sei que, quando eu fui convidada aqui, para falar hoje, disseram que, eu sou o filho de militares, nessa qualidade que eu vi, e se houve alguma perseguição, eu digo, olha, não para começar, para o meu caso, mas um caso, que foi, houve perseguição, de alguém mais velho que eu, o filho de General Cunhamelo, chamava-se Norton da Cunhamelo, e eu me lembro dele, um homem lindíssimo, tinha o olho azul do pai, ele era da Marinha, ele foi, ele foi, caçado, por causa do pai, passou dificuldades financeiras, tudo isso, até arrumar, porque ele tinha uma família, quer dizer, acabou separando a mulher, porque tinha muitas mulheres, que casavam com a farda, com o status, não com a pessoa, agora, o próprio, que foi o grande pecado, do Tenente Paulo Paranagá Coutinho, foi ser ajudante de ordens do meu pai, porque, ele não tinha nem convecção, tinta, alguma política, mas ele, foi ajudante de ordens do meu pai, teve uma vida muito prejudicada no exército, se reformando bem cedo, agora, da minha parte, as coisas pessoais, eu não levo em conta, de ser chamado de fila de comunista, e, aquilo que se passou na Operação Bandeirantes, eu não acho que foi uma coisa pessoal, foi uma coisa institucional, quantos anos você tinha? 16 anos, é, tinha capaz de fazer 16 anos, porque eu sou de janeiro, eu sou de 31 de janeiro, eu sei o dia, quem foi, eu não sei, as pessoas não usavam o crachá, tinham um codinome, sabe, pode ser qualquer um, eu já, eu dei uma entrevista, para a revista brasileira, isso foi quando eu resolvi, contar, vocês disseram, por que foi através de uma entrevista? Porque eu tentei contato, com a comissão, da verdade, do município, tentei falar, com pessoas, até que eu conheço, eram da amizade dos meus pais, eu nunca tive o retorno, e apareceu uma pessoa, que eu criei uma grande amizade, que eu senti confiança, de contar, que eu, vamos dizer, um grande segredo, que eu guardei todos esses anos, que eu falava, ninguém iria acreditar em mim, quem iria acreditar em mim? Não existia preso político no Brasil, para começar, durante muito tempo, foi uma lenda, não adiantava eu dizer, eu fui visitar a minha mãe, não tinha, não adiantava dizer, eu disse, eu vi perna de duas moças, que foram vítimas do conflito, da Maria Antônia, não jogaram molotov, jogaram ácido na perna delas, elas apareceram em casa, um dia, a construção era moderna, aberta para a rua, tocaram a campainha, a empregada foi atender, tinham duas moças, sentadas no murinho, ninguém sabe, quem colocou essas moças, elas eram no movimento secundarista, tinham participado do conflito, da Maria Antônia, e tinham sido vítimas, e tinham jogado ácido, uma teve uns respingos, a outra, teve até enxerto de osso, elas não diziam o nome, porque, elas não foram levadas para o hospital, porque naquela época, todos os hospitais, tinham um agente da polícia, para dizer o que, que as pessoas, a que estava melhor, foi cuidar em casa, a mãe da minha mãe, era farmacêutica, e chamaram o médico, o seu doutor Samuel Pessoa, que era marido, da jovena Pessoa, que era médico sanitarista, mas, deu remédios caseiros, era comer muito mamão, porque tinha, casca de mamão, papaveína, e foi tudo, porque não podia dar a bandeira, a outra, que teve enxerto de osso, veio o doutor Madeira, Arnaldo Madeira, que era médico, e disse, Teresinha, essa menina precisa ir para o hospital, o mais rápido passado, porque, senão, ela vai perder a perna, mas, como eu vou levar para o hospital? Daí, fez-se um teatro, minha mãe se arrumou toda, bonita, e a menina, não dizia, que não dizia o nome, porque ela tinha um medo, enfim, ela disse, olha aqui, você vai ser minha afiliada, que estava brincando, de pequeno químico, fazendo experiências químicas, e derrubou na perna, e levaram para o hospital samaritano, essa pessoa, chama-se Mirtes, ela, eu posso dar o nome inteiro, porque até hoje, elas se correspondem, a minha mãe e ela, e minha mãe, chegou à noite, no hospital samaritano, e deu essa, uma mais fútil possível, oh, o que essa minha filhada fez, queimou, e minha mãe, bancou todos os primeiros socorros, até avisar os pais, descobrindo os pais, o papai era professor de direito constitucional, tinha um cartório, no Ceará, ele disse, a senhora pode gostar, o que precisar com ela, que eu vou nas férias, para buscá-la, enfim, cuidou-me, nesse ponto, minha mãe foi muito generosa, mas, eu vi, isso, se eu chegasse na escola, estudava no colégio de cultura, ele contasse, meu colega, que sentava do meu lado, e nem era bom, era o Benjamin Steinbruch, vocês acham que ele, que eu podia conversar com eles, olha, na minha casa, duas vítimas, do conflito, da Maria Antônia, outra coisa, quando eu vi também, um outro que tinha sido torturado, ou colocaram sabão em pó, e mantiveram os olhos abertos, e puseram luz, eu vi, isso em 67, eu não contar, e também tem o seguinte, eu não podia contar, porque a pessoa podia ser da polícia, então, era uma coisa, era uma situação muito complicada, mais complicada ainda, eu podia contar para minha mãe, e ela sentir culpa, por se sentir, de uma forma indireta, culpada do que aconteceu, enfim, o tempo passou, eu cresci, fui fazer faculdade, tinha aula com o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que era vice-governador do Estado, nós já estávamos agora governador, era o Paulo Egídio Martins, professor de Direito Constitucional, tinha um livrinho, chamava-se Democracia Possível, onde ele pregava a guerra revolucionária, eu tinha que fazer prova em cima daquilo, tinha vontade de vomitar em cima, mas eu precisava fazer prova, eu gostava de ser boa aluna, e pui aquela baboseira e pronto, acabou, me formei, eu trabalhava nessa época na SESP, como estagiária, Centrais Elétricas de São Paulo, hoje em dia nem existe mais, e foi estatizada, passou a ser depois Companhia Energética de São Paulo, foi estatizada, e eu fui indicada para fazer um curso no Rio de Janeiro, isso já era 1977, em 1975 o Brasil tinha assinado o Acordo de Cooperação Brasil-Alemanha, então iam construir 11 centrais nucleares, o Brasil ia dominar todo o ciclo do combustível, e precisavam fazer quadros técnicos para trabalhar nisso, e se lembraram que existia, porque eu era estagiária, mas eu falava muito bem francês e inglês, eu trabalhava numa área, chamava-se Escritório de Contratos Internacionais, porque, exatamente porque eu falava outras línguas, nós vamos nomear você, para fazer, nós vamos indicar você para ir para o Rio de Janeiro fazer um curso que era especialização em direito nuclear. Obrigada. e lá fui eu para o Rio de Janeiro, muito feliz da vida, imagine só que maravilha, chego lá um dia, a coordenadora do curso me chama para uma conversa, vou lá, eu fazia estágio, eu fazia o curso, durante o dia era um curso full time, e à tarde eu fazia estágio na Nuclebas, mas eu fazia na parte, vamos dizer, na parte de contratos, que eu também não era, não era inteligente, eu falei, olha, tanto faz comprar uma central nuclear, como navio de guerra, como, enfim, qualquer coisa grande, o contrato vai ser, aproximadamente, o mesmo, então, vou aprender a fazer esses contratos. E, a coordenadora do curso, virou para mim, isso em 77, era uma época em que minha mãe estava, bombando com o movimento Anistia, ela foi capa do Pasquim, vivemos o país do medo, quer dizer, era uma coisa momentosa, ela chegou para mim e disse, olha, Eugênia, você foi marcada aqui no curso, por causa do seu pai, da sua mãe, não tem como você dizer, que você não concorda das ideias, não tem como você dizer, que você não teve contato com eles, você nunca estudou em um colégio interno, eu falei, não, sempre morei com eles, com meu pai e com minha mãe, você não assinaria, uma declaração, dizendo que você não concorda com a ideia deles, com as ideias, de novo, a resposta dessa, eu não me arrependo, como a dei para o oficial, dizendo, vocês que prenderam, vocês devem saber, eu falei, olha, nem se isso fosse verdade, eu assinaria, porque são meu pai e a minha mãe, ah, então, sabe, vai ser difícil, eu sair de novo, você vai pensar, eu sair daí, mas, arrasada, porque daí, lembrei muito o que aconteceu, quando, na operação bandeirantes, porque eu falei, a quem eu poderia recorrer? eu poderia telefonar, para Jacareí, para o meu pai, que era uma fábrica, olha, 77, eu telefonava, caia na portaria, chamava o meu pai, às vezes encontrava, às vezes não, ele ia ficar sabendo, que a filha dele, que estava no Rio de Janeiro, tentou falar com ele, ia falar o que? papai, estão querendo me expulsar do curso, porque eu tenho filiação perigosa? Quer dizer, isso é uma amargura tanto? Ia fazer o que? Minha mãe estava no movimento da Anistia, eu nem sei, minha mãe viajando pelo Brasil, então ela estaria, peguei e telefonei para esse professor, que era meu professor, e aí ficou meu amigo, Guido Soares, o senhor Soares, que tinha sido caçado, por ter servido em Moscou, e aos prantos, eu nem conseguia falar, eles estavam querendo me cortar do curso, já pensou em voltar para São Paulo? Ele disse, você fica tranquila, que se acontecer alguma coisa para você no curso, nós dois vamos para a OAD, e nós vamos fazer um carnaval, mas você fica tranquila, para de chorar, e fica tranquila, aí eu fiquei tranquila, e continuei em uma aula, eu era muito boa, eu gostei muito de estudar, e eles não podiam me desligar por causa de falta, por causa de nota, eu me formei nesse curso com 9,8, e meu pai foi na minha sustentação oral, e viu a coordenadora do curso, e por quê? Porque a energia nuclear é considerada a área de segurança nacional, e eu fiz a pesquisa da minha ficha no SNI, foi exatamente isso, é que foi o meu contente com todo esse carnaval, tinha naquela época, com os cursos de graduação e pós-graduação, alguma coisa chamava-se educação, não era educação moral e cívica, era EPB, Estúdio de Campeões Brasileiros, veio um general, o Cão do Sul, e eu tinha que fazer a apresentação dele, pronto, de novo, daí foi o namorado que eu tinha, e eu também, uns prantos chorando, ele disse, vem cá, você não precisa ir à aula, eu falei, mas se não for à aula, para fazer a apresentação dele, se você telefona antes, ele diz que está terrivelmente indisposta, a gente acha, até uma testada do médico, você não vai por causa de problema de saúde, você não precisa, a gente faz tudo isso, e eu falei, é uma boa ideia, porque queria, eu acho que isso, era humilhante, eu fazer, eu, que acabava, que o meu pai era caçado, que tinha passado, tudo isso fazer a apresentação, de um militar, então foi isso, agora, o último episódio, eu vou ser bem sucinta, porque não é nem minha, até agora, eu contei as minhas verdades, como filha do general caçado, agora não são, mas minhas, do meu irmão, e aí, meu irmão fez politécnica, e fez física, ele fez duas faculdades, e ele se formou em, ele é da turma de 77, ou 78, na politécnica, ele estava envolvido, num projeto, do submarino brasileiro, do submarino nuclear brasileiro, meu irmão nunca teve posição política, sempre foi apolítico, era também muito bom aluno, tanto que fez duas faculdades, de novo, um dia ele chega, e isso eu sou pela minha mãe, ele chegou em casa, dizendo, me cortaram do projeto, me cortaram do projeto, porque, por sua causa, daí ele já foi mais direto, isso já tinha se passado o tempo, porque apesar dele ser da turma de 77, isso foi em 82, porque eu me lembro que o papai já tinha falecido, meu pai faleceu em 82, e é essa a minha história, e eu acho que com essa história, eu acho que às vezes com a história de um, pode-se refazer a história de todo um país, se essa pessoa viveu momentos importantes assim, como os que eu acho que eu vivi, acho que ainda vou viver também. Eu sei que durante muitos anos, podem dizer o que eu fui fazer da vida, eu falei muitas coisas, depois desse curso no Rio de Janeiro, eu ainda fui estudar, mas estudar fora, porque eu tinha uma coisa, sempre tinha ecoava dentro de mim, aquele Brasil, eu amo e eu deixo. Aquela musiquinha idiota, de Dom e Ravel, eu amo esse país, eu tinha um certo, ao mesmo tempo que eu tinha um amor enorme, que eu dizia, foi o país que abrigou, meu avô e meus avós italianos, que vieram aqui, fugindo da pobreza da Itália, porque era a parte do Zerbini, foi esse país generoso, que acolheu, e que eles fizeram a vida, criaram os filhos, e eu nasci aqui, mas eu tinha também um lado de, eu me sentia rejeitada, por essa mãe, que às vezes não me pareceu nada gentil. Depois de estudar na França, eu ainda fiz o estágio em Luxemburgo, nessa época no Luxemburgo, era o centro financeiro da comunidade europeia, da União Europeia, que naquela época era ainda a comunidade econômica europeia, e eu fui trabalhar no setor financeiro internacional, eu trabalhei no Lloyds Bank, eu fui vice-presidente do Citibank, onde nunca ninguém perguntou quem era meu pai e minha mãe, mas também eu nunca contei minhas histórias, só uma conhecida, muito espírito de porco, um dia falou, é interessante, tendo a mãe que você teve, como é que você criou o Citibank e deixou você trabalhar lá? Essa mesma conhecida, um dia falou, ah, sua mãe não foi torturada na Operação Bandeirantes, não sei não, será que ela não deu para o torturador? Olha, a ponto que chegavam as coisas, que eles eram um... mas, enfim, tudo isso, como a mãe queria, me fez muito forte, né? Daí, eu tive, com 40 anos, eu tive uma filha, que eu sempre digo que a única pessoa que eu devo alguma satisfação nessa vida é a minha filha, e quando eu vi a minha filha, aquilo que aconteceu para mim, quando eu tinha 16 anos, começou a ficar muito presente, eu tinha muito medo que alguma coisa parecida, semelhante com ela, e eu comecei a me lembrar muito desse episódio. Daí, já também eram outros momentos, já tinha comissão de verdade, eu já não era uma louca em dizer que eu tinha visto gente torturada, que eu tinha visto gente queimada de ácido, porque, para qualquer pessoa, o que eu convivia na fase de 1980 e 90, eu ia ser uma segunda jornada, que eu via vozes, que criava coisas, que era isso que eu via na expressão das pessoas, quando eu tentava contar alguma coisa. Em 2005, eu escrevi um romance, um livro, eu ganhei o prêmio Sesc Literatura com esse livro, e coloquei essa minha história dentro. É lógico que, iluminada pelo tom da ficção, e nunca, ninguém ligou uma coisa à outra, porque até poucos amigos meus sabiam que meus pais tinham tido problemas políticos. era um assunto que eu não... porque as pessoas não acreditavam. Isso em 2005. Daí, em 2013, eu resolvi, que seria meu presente de 60 anos, em janeiro eu vou fazer 60 anos, que era contar essa história. Era uma coisa assim, que eu quero começar uma outra época da minha vida. E mais leve e... como mulher eu acho que para as outras mulheres era uma satisfação que eu devia dar. eu tenho certeza que eu não fui a única. Algo me diz dentro de mim que eu não fui a única. Talvez, depois de tantos anos, eu tenha tido coragem, achei a pessoa certa para contar. mas eu acho que isso deve ter se repetido e... se vocês me perguntarem agora, o que é importante, quem é o culpado? Eu não sei. E quando a gente não sabe, podem ser todos. Ou pode não ser nenhum. É uma coisa assim... Quem foi aquela pessoa? Eu não sei. Eu já passei... Noites. Agora que tem Google Images, eu passo noites, olhando os rostos. Hoje os rostos muito envelhecidos. Eu digo, podia ter sido esse? Acho que sim. Mas esse também poderia. Esse. Eu converso muito, eu tenho contato com pessoas dessa época. Uma... É lógico, uma forma discreta. Ah, você teve? Ah, em 70. Você se lembra quem eram as pessoas em 70? Você se lembra as pessoas o primeiro semestre de 70? Você se lembra de alguém em fevereiro de 1970? Você se lembra de alguém dia 13 de fevereiro de 1970? E daí sendo mais específico, alguém se lembra de alguém de 13 de fevereiro de 1970 por volta das 15 horas... Das 15 horas. Então, três horas da tarde. Então, são... Essa... São a única... As informações concretas que eu tenho é desse dia, dessa data, dessa hora e de um homem. Um homem que aproximadamente pode ter... Tinha naquela época 30 e 35 anos. era mais alto que eu e era de cabelo escuro e pele, assim, meio queimada de sol, assim. Não era alvinho, alvinho, mas, assim, um... É isso. Já cheguei a perguntar para pessoas como Helio Gaspari. É lógico que não contando a minha história, mas por abordagens, do que ele é um arquivo vivo sobre a ditadura brasileira, né? Eugênia, você voltou lá no prédio da UBAN para identificar a salinha onde essa pessoa te recebeu? Olha, dizem que o... Eu não tive coragem. Quem me falou da volta foi a... a filha da Cida Costa, a... a Laura Cantal. A Rosa. Ela disse, eu fui com a minha mãe, eu devo admitir, eu fui à auditoria, mas eu não tenho coragem de voltar lá. Não, eu passo ali na frente, eu viro para o outro lado da rua e... eu viro para o rosto, eu não olho para lá. E eu acho que seria... bom, né? Para acabar de matar esse dragão. Mas... era muito próximo da entrada, eu não andei muito. Tinha entrada, eu virei assim à direita, era um... e não tinha nada na sala. Projeta, projeta, antes de terminar, pede a Daniel projetar aquela foto aérea do prédio da época, antes dela terminar o depoimento. Vai, Regina Motivar. E o oficial de terça, você lembra o que era? Era esse homem. O nome do oficial de terça. Ninguém se apresentava, ninguém falava nome, ninguém tinha crachá. foi o suposto. Se era oficial de dia, não sei, pode ser, pode não ser. Pode ser alguém que ouviu a conversa. o comandante nessa época era o coronel Valdir Coelho, e os chefes de equipe eram o capitão Abernars, o capitão Homero, o capitão Homero tem essa descrição que ela faz. Há uma possibilidade que seja ele, o capitão Homero. Mas é isso, é a mesma coisa, olha, a gente não pode olhar muito para o buraco, que a gente acaba sendo igual a ele, cai dentro dele. Eu me lembro, é isso, também é angustiante. Sabe aqueles rostos de sonho, que a gente acha que vê, mas não viu? Olha, eu tenho uma memória que eu sempre me gabei muito da minha boa memória, de me lembrar, assim, de coisas, mas eu sei muito bem como é o prédio do Albano. Se me fechasse os olhos, eu sei fazer o trajeto que eu fiz, mas... mas veja, a auditoria, para mim, que era uma sala imensa, eu ainda tenho meia, digo, reformaram essa sala, daí disseram não, daí eu olhei para o chão, tem um desenho de taco, ele está perfeito, se tivesse um vestido. os três chefes de equipe eram o Albernaz, o Homero e o capitão Maurício Lápis Lima. Os três que eram... A gente era... era a esquerda, o João. Eu acho que era o João. Antes da gente abrir a foto lá, e a sua mãe, como é que está? Outro dia, teve um lançamento do livro que ela participou, ela contribuiu, como ela está? Com quais anos está a sua mãe? Minha mãe está com 85 anos, ela tem muito problema de visão, a visão, ela está praticamente cega, e uma mulher que tinha aqueles olhos lindos, uma das coisas que eu sempre achei mais linda da minha mãe, falou os olhos, e ela se locomove com muita dificuldade, mas, de resto, está firme e forte. Essa é a foto. Oi? Aquela ali é a foto, esse do Toy Cod. Aquele prédio à esquerda, você não sabe. A dele nascia. Olha, eu sou míope, apesar de usando óculos, há uma certa... mas, se vocês quiserem, algum de vocês quiserem ir comigo, eu sei refazer o caminho que eu fiz. em 1970, Tantiane... Vamos, vamos. Amplia essa foto. Abre a... A do meio, de cima. Lá em cima. Abre a do meio, lá em cima. A direita. Entrei pela Tutóia, pela entrada principal. Agora sim. Então... Eu entrei pela Tutóia. Então, a senhora, nessa época, só tinha a entrada da Tutóia. Que tinha um pátio... Eu dei... 70 não tinha. 70 não existia para os prédios, pelo menos não existia. Pede para o presidente, você conhece... Ah, está bom. Então, ela se propõe aí lá. Mas, acho que tudo que ela tinha que falar, que dava para onde... Aquele prédio à esquerda, é a delegacia. Você entrava pelo... Entre os dois prédios, tinha o pátio, que aí é... Era o pátio. Atravessei o pátio. Mais para baixo. Mais em cima. Era o pátio de lá, da frente? É, lá. Esse é o pátio. E não tinha essa... Essa construção aqui, que tem uma janela preta, grande. Não estou conhecendo. Isso onde está o... Não, não. Isso é da Tomás Carvalhal. Aquela parte de cima, à esquerda, em diagonal, é o prédio da delegacia, onde ficava o cárcere e algumas salas de interrogatório, e tudo mais. À direita, que é aquele onde tem aqueles carros, ali onde ela está com a seta, era onde nos torturavam e tinha o rancho embaixo, que era a parte do restaurante deles, que ficava ali embaixo, no térreo. O primeiro andar eram salas de tortura ou de interrogatório sem tortura. E, em cima, era só salas de tortura e um banheiro que servia de cela para as mulheres. Então, a gente atualmente ia ficar presa ali. Não, a minha mãe ficou presa numa que ela disse que ela subiu numa cadeira para olhar e viu o fritito sendo colocado dentro do cambrão e ele era aquele dedo... Lá em cima, lá em cima. Não, a gente não merece ficar preso. Tá bom. No último andar daquele prédio. Ela disse também aquelas coisas. Ela disse que depois de uma sessão de tortura, que ela ouviu os gritos e fez o silêncio e daí ela ouviu um violão, tanto que a gente brinca com a gente hoje. Ela está falando sobre a... Dizendo, tocando Lagoa de Pacaraí. Isso aí. Isso que era da... E eu sempre digo para ela, pois é, os oficiais nazistas gostavam de Mozart, né? Himmler era profissional da Mozart. Ela disse que depois de uma sessão ouvia um violão. Isso, tocando Lagoa, o Lagoa de Pacaraí. Aquela Guarânia. Isso. Ela está falando daquela salinha que tinha... O Lagoa de Pôr e do lado do portão, sabe? O Lagoa de André depois ficava lá. Aquela sala. Vamos lá. O nome da mulher que queria arrancar o seu arrependimento para a sua família. Você lembra? Dura ou não? Ela já está falecida e eu acho que em memória dela... Porque, olha, ironia do destino. Ela se aproximou da nossa família depois. E ficou amiga da minha mãe e... eu em memória dela... Se bem que ela foi mandada. Eu vou para dar credibilidade. O nome dela é Ninon Machado de Faria Guerra. Ela veio se casar, chamou-se Ninon Machado de Faria Leme. ela faleceu há dois anos, mas... ela se aproximou muito da minha mãe na época que eu estudava na França. Ela teve uma... uma festa... uma festa de bodas de alguma coisa de general Cunhamelo. Que era casada com a Judite Cunhamelo. E minha mãe foi para o Rio para a festa e ela se ofereceu para ir junto para dar uma carona, uma coisa. E acabou ficando amiga. Era uma pessoa só com alguns equívocos da vida. Eu não guardo mágoa e... virou uma amiga da família depois, apesar de tudo isso. Mais uma... Doutora... Vai falar. Doutora... Eu vou fazer algumas observações muito rápidas porque a sua história é muito impressionante. Ela é impressionante primeiro que você é uma pessoa impressionante. Você é impressionante porque é uma mistura. Eu conheci a sua mãe. O seu pai não conheci. Mas provavelmente você tem muito dele nessa... nessa questão de falar na terceira pessoa. Nesse... nessa questão de chorar porque foi cortada de um curso. Não ficar chorando depois de ter sido violentada. Nessa falta de coragem que você diz que tinha de contar as questões ao seu pai e a sua mãe mas que era a coragem suprema de não querer magoá-los. E essa história assim também de uma pessoa que foi criada muito super protegida provavelmente pela família por uma família por um general com ideais cavalheiriscos que os militares têm com sua mãe também que era 20 anos mais rosa que era aquela pessoa destemida e passional que ela era. Deu uma mistura muito especial mas o que é muito especial também é que é um mundo um pouco excluído do que a maior parte das pessoas daqui viveu. Porque todas as pessoas que estão aqui quase todas as pessoas foram daquela época elas poderiam contar essas histórias e seriam acreditadas. Não é? Esse problema que você sentiu a vida toda de não poder contar o que pensariam que era uma alucinação não é um problema muito comum aqui entre as pessoas as pessoas contariam e seriam acreditadas porque desde 64 se sabia em certos ciclos desse tipo de violência. Então, tudo isso é muito interessante mas é muito interessante também essa história que você conta que foi violentada que você captou exatamente não era contra você talvez não era aquela coisa que misturava também outros sentimentos eu acho que foi também um negócio de classe é uma violência de classe ah o general é? o general? pois eu que não sou general mostro o que é que nós aqui da UBAM fazemos com o general que está do outro lado eu acho que essa violência contra você tem um negócio também de uma prepotência com você entendeu então eu acho que é uma história muito rica porque mostra um universo grande um universo muito mais amplo